Desde sua fundação há mais de 40 anos, o Grupo R Casagrande distribuiu estrategicamente suas unidades, permitindo sua expansão e formação de parcerias em diversos mercados para todas as marcas que fabrica. Em duas plantas industriais, nas cidades de Rio Negrinho e Mafra, no estado de Santa Catarina, são produzidos os revestimentos cerâmicos esmaltados das marcas Casagrande e as modernas e exclusivas telhas Percos. Para atender sua demanda anual de mais de 30 milhões de peças, são necessárias três prensas em linha e um moderno forno a rolo com mais de 150 metros de comprimento, com capacidade para atingir temperaturas superiores a 1.150 graus Celsius. Em Curitiba, estado do Paraná, ficam a sede administrativa e o núcleo de exportações do Grupo. E na cidade de Santa Gertrudes, no estado de São Paulo, foi instalado um amplo e moderno centro de distribuição. Esta plataforma permitiu ao Grupo R Casagrande, através dos seus 70 representantes diretos, se projetar com mais de mil pontos de venda no Brasil. E no exterior, conquistou mercado na Europa, Ásia, América Latina, África e Estados Unidos. O sucesso do grupo é resultado dos investimentos em inovações tecnológicas e, sobretudo, no capital humano. As pessoas são, incontestavelmente, o recurso mais valioso. Afinal, é através delas que, diariamente, se materializam os objetivos estrategicamente delineados. O Grupo R Casagrande se orgulha da sua equipe fortemente motivada, que sente a empresa como sua e veiculam a imagem das marcas com dignidade e orgulho.